Olá Brasil, olá galera do mundo inteiro, hi guys, hello guys, meu Deus a gente tá triste, você já assistiu? Tem noção? Gente, depois de 5 anos acabar é pico, pino, meu Deus, não tô acreditando, não tô preparada pra isso, não estava quando terminei de gravar, não estou agora que tô vendo, mas ainda não acabou pra gente, né, porque a gente ainda vai ver sair e tal, a gente grava o vídeo antes, mas só de pensar nisso já. Mas eu confesso que eu tô doida pra reagir aqui, porque eu acho que vai ser muito emocionante também. Ah, Juliana, Juliana, sou metida, foi lá encontrar a Paola, o trânsito tá aberto na Paola, deixa eu amar, ai, como eu amo essa atriz, te amo, Jorge, te amo, eita, nossa, quem é essa atriz, parece uma noiva. Eu vim porque eu quero entender você, Paola. Precisa entender a Paola, gente? Não precisa. Não sei nem por onde começar. Eu demorei pra entender. Mas eu reconheço o amor de vocês. Não consigo, não consigo gostar da Paola. Desculpa, gente, de oro é uma pessoa maravilhosa, mas Paola não conseguiu. Amiguinha. Não consigo. Não vou conseguir defender sua personagem. Não consigo, ela fez bem, não gosto dela. E aí, tá cozinhando o quê? Esse dia a gente tinha brigado feio, gente, feio. Mas química temos. Profissionais, só um. Fora que a farinha entrou dentro do mundo. Não é que a gente briga o tempo todo, mas a gente briga todos os dias. Sim. Não é o tempo todo. Rolou o pedido, gente, de casamento. Agora dá a Juliana, né? O que a gente fez da Fernanda. Ali é a Priscila, não querendo aceitá-la. Olha ali a Priscila com raivinha. Cadê? Ela deu um tapa, vocês viram, né? Ela tava na minha cara. Eu tava assim na cabeça dela, olha. Ah, isso aí foi legal. Gente, sério, que lugar. Essa cena seria depois, mas a gente achou que ficou muito boa a entrada dos dois, então a gente preferiu botar ela como uma entrada. Eu sei. Ela tá linda. Tá linda demais. A gente ali no fundo, com o Tomaizinho. Toma a cara delas. 70% da foto não era de a melhor amiga da noiva, né? Era a nossa. Do nada, mas foto nossa antiga. Até que eles que ficaram no telão, foram de a melhor amiga da noiva. A das laterais é tudo. É. Ele veio nada. Mas ficou muito legal. Gente. Ótimo. E isso foi lá na hora. Que eu vi que tinha um telão, que tinha uma teveira. Falei, gente, rápido. Junta as fotos, junta as fotos. E esses ambientes são no mesmo lugar. Tanto essa cena quanto a outra, mas parece que é um e outro, né? Visita técnica tão importante, gente. Você fica linda assim. Assim como? Feliz. Eu decorei já a série inteira, porque olha, dessa vez eu assisti essa série. Gente, esse look dele, que tudo. Ai, gente. Meu Deus do Tomaiz. Ai, gente do Tomaiz. E ele já chegava entregando assim a aliança. Eu nunca imaginei que eu fosse casar. Eu nunca imaginei nem que eu fosse ter um filho. Foi muito difícil gravar essa cena, porque a gente teve que gravar essa cena umas 20 vezes. Porque ele tava dando um problema, um problema, um problema. A áudio. Muito problema no áudio. E eu tava borrando cada vez mais a minha maquiagem. Porque eu real chorei. Eu achei que você tava brincando comigo. E aí o meu filho tava saindo. A Diário queria me matar. Eu, quando desceu a Priscila e o Rodrigo, eu comecei a chorar muito. E aí eu... Chorando desse jeito. E não tava nem filmando. Eu tava filmando eles. Mas aí foi a hora que eu chorei. Aí depois chorei também. Eu só queria te vejar mais e mais e mais e mais. Eu tava muito nervosa. A Nathalie quase roucou minha mão fora nessa cena. Ela foi segurando minha mão, foi segurando e foi perpando. Eu tenho certeza. Eu saí com a moça gravada. Tem que ficar com você, sabe? E essa foi a última cena que a gente gravou com fala. Depois tinha a das estrelas também. Mas que era... Eu também te amo muito. A das estrelas foi mais forte pra mim. E quando... O melhor foi eu tirando a mão dela porque ela foi mexendo no meu rosto. Eu peguei e tirei e me lembro. Você viu isso? Volta um pouquinho pra tu ver. Eu fui agressiva. Foi assim, ó. No meio da cena eu... Tira a mão da minha cara. Mas tava borrando tudo. Que a gente derramou em tudo que a gente passou. Foi pra fortalecer o que a gente tem hoje. Se pegar cada vez que eu gravei eu falei um texto diferente. E aí que eu chorei quando eu falei que eu ia ser pra sempre a melhor amiga da noite. O melhor agora. Te amo muito. Olha a educação da Juliana. Ela nem dá um oi, nem um obrigado, nem nada. Ela toma a aliança. Jeitinho da Juliana, galera. A gente fazia essa cena toda errada. A gente se beijava antes do beijo. Não, o making of vai estar genial. Vai estar fazendo. Nunca casaram? Nunca casaram mesmo. Pode beijar? Pode beijar? Não, não. Ali já era a equipe toda. A minha piscadinha. Casei. Ai, meu Deus. Eu amo. Essa cena, na verdade, a gente entrou na piscina pra brincar com o Tomás e eles gostaram. Eles falaram assim, fica aí, fica aí, fica aí que a gente vai filmar. Ai, essa cena tá linda. Eu não queria que eu tenha visto. Não? É uma passagem de tempo também. Foi tudo criado lá na hora. Tomás se divertiu muito, gente. Muito. A Nathalie enfiando o nugget. Ah, ele não gosta de barbecue, ele não fez comida. Aí ela voltou sem. Ela enfia dentro da guarda do menino, ó. Dentro da guarda do menino. Por isso que eu tô risada, porque eu enfiei muito na boca dele. Eu amo quantas coisas nessa roupa. Eu amo essa cena. Eu amo essa composição toda. Eu te gravava essa cena duas vezes, porque é a primeira vez que a gente gravou o áudio do programa. Será que você não autocontrole ainda? Cara, olha, olha esse, olha essas cores. Que coisa linda, gente. Não era por nada, não, mas... A gente passou a roupinha pra almofadinha com os laranjas. Fê! Sabe? Eu só quero saber como que a beijão... E essa roupinha era uma roupinha minha mesmo, né? A gente decidiu botar lá na hora, porque a gente não gostou. Vai me beijar. Não, Ju, a gente vai ter que sair agora. Ah, é? Então eu vou beijar outra mulher na roupa. Será? E aí, a gente lembra dessa cena? Vocês lembram dessa cena? Agora... Mãe, cadê? Mãe, cadê? Tá vendo aquelas três ali? Uma pertinho da outra? O nome dela, sabe qual é? Sim. Mari. As três de Maria. A gente já tinha gravado a cena, então quando a gente perguntou se eu acho que foi terceiro take, ele já falou Maria se foi take perfeito. Porque geralmente ele fala assim, qual é? E aí eu explico a ele, mas dessa vez ele mesmo falou. Curiosidade. Essa cena a gente gravou depois de gravar as cenas do casamento, então a gente tá com a maquiagem do casamento ainda. Percebe a minha olhadinha pra barriga, né? A gente conseguiu. Mentira! Aí fica a critério de vocês. Olha, Maia! Quer ver que você era desse tamaninho também? Ela é muito simpática, gente, muito. E o Tomás e elas fizeram super bem. Assim que ela chegou, assim que é... Ele chegou depois. E ele tava muito dodói. Só que aí, quando ele viu a Maia, parece que teve uma conexão que ele ficou super bem. Super bem. Dodói não, ele tava enjoado, né? Porque a gente cantava pra você também. Sabe qual é? A cara dele. Mamãe, eu cantava pra você. Cantava, aí depois você vai cantar comigo, tá? Você vai aprender agora. Ó, vamos lá. Oi. Você virou meu mundo de ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Eu te sismo de me babar. Eu te sismo de me abar. O que me aconteceu? Um beijo, um beijo no meu. 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 Cara, tem o Teddy. O Tomás é muito engraçado. Teve o Teddy que a gente fala assim Tomás, sabe qual é a música que a gente cantava pra você? Aí ele começou a cantar a música do Palpatão. Ele começou. Gente, tem tudo isso nos making of. Vai ter no documentário. Vai ter no making of. Vai ter muito bom. No documentário que vai ter muito bom mesmo. Gente. Ai, Nathalie. Acabou. Não tô preparada. Mas vai ter muito da gente aí juntos no pontuação, produzindo bastante série pra vocês. E é isso. Encerramos esse ciclo. Que danqueira. O Lugo vai estar chorando ali, ó. E aqui. Você virou meu. Você virou meu mundo de ponta cabeça. Vou dizer antes que eu esqueça. Gente. É isso. Que me damos. É isso. Terminamos felizes. Uma família linda. Gostaram no final. Ficaram surpresa. Pela Maia. Gostaram, gente? Espero que vocês tenham gostado muito. Comentem muito lá no episódio. Lá na pontuação. Comentem aqui também o que vocês acharam. O que vocês não sabiam que às vezes a gente conta aqui também. Comenta aqui pra gente saber. E se vocês gostam de ver a gente reagindo. E agora acho que a gente vai reagir às séries que a gente vai dirigir, né? Vamos comentar sobre elas. É. Beijos, meus amores. Amo vocês. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.